Aí pra você que saiu de Mombasa há muitos anos, há muitas décadas, você lembra onde ficava situado uma localidade que ficou conhecida como Arueira da Meia Légua? Uma légua quer dizer seis quilômetros, né? Consequentemente, Arueira da Meia Légua era três quilômetros de distância a qual eu me refiro. Arueira da Meia Légua, onde é que ficava essa localidade? Ou melhor, onde se situa essa localidade? Ela só mudou de nome. A Arueira, espécie de Arueira pela qual eu não tive a oportunidade de conhecer, não foi no meio do meu tempo. Eu vou frisar nessa matéria, mostrar pelo menos o local em si, onde existia a plantação dos tais pés. A Arueira é uma planta medicinal, também conhecida como Arueira Vermelha, tem Arueira de Praia, Arueira Mansa, outros nomes aí. Que pode ser utilizado, pelo que eu pesquisei, como remédio caseiro para tratar doenças sexualmente transmissíveis e também infecções urinárias em mulheres. E agora vamos saber, vamos procurar ver onde ficava situado esses tais pés de Arueira, que deu... Que hoje é um bairro periférico de Mombassa. Dia 17 de setembro de 2021, fazer uma live aqui pelo bairro Vila Iracema. Era Vila Iracema, cujo localidade ficou conhecida também como, com o nome do seu primeiro proprietário, Manezinho, ficou conhecida como Vila do Manezinho. Há pouco tempo a gestão municipal mudou o nome para bairro, em vez de Vila Iracema, bairro Iracema. E mais recente, voltou a ser Vila Iracema, assim como outras localidades que estavam na identificação de Vila, voltaram a ter a mesma identificação. Eu vou fazer aqui um trabalho, um intuito de mostrar para aquele pessoal que já está há muitos anos fora da terra natal, Gostei um negócio de uma coisa e outra, o que foi feito nesses últimos anos. Uma das coisas que eu mais gostei aqui é a duplicação de avenida, foi feita na gestão... Outra gestão do prefeito do domínio do Itábal. A intenção aqui não é fazer aquele enaltecípico ritual, ver ninguém de ninguém, mais de ninguém, mas também solicitar determinados projetos que fazem com que a cidade possa crescer mais fácil, né? Eu cito nesse caso aqui a duplicação de avenidas. Foi o caso da Avenida Iracema. Eu conheci nos anos 80, sabe, na Avenida Iracema? Era só um trecho sem pavimentação do Heraldo tomando de conta. Foi na época que o meu tio Chico da Donha namorava aquela que foi a sua esposa, a Lúcia, a Lúcia Benevides. Ela morava com os pés dela nessa rua aí, na Avenida Iracema. Estou aqui no finalzinho da Coronel José Aderaldo, aqui à esquerda fica o hospital de maternidade Antonina Aderaldo do Castelo, que é a mãe do ex-governador Clácio Aderaldo do Castelo, que foi construído na gestão do Dito Cus, do governador Clácio do Castelo. Centro comunitário da igreja, também foi construído na gestão do prefeito Cláudio Militar. Fiquei lá pra cá, mas a coisa mudou. Teve o centro de tratamento de covid feito pela gestão do ex-prefeito Cláudio Filho. Graças a Deus, não basta estar sem nenhum... Se não me engano, não tem ninguém enfermo atualmente. Graças a Deus, né, porque a gente tem passado... Seguindo aqui, ó, um local muito movimentado, no horário de pico. Por isso que eu digo que é importante você construir... É, duplicação de avenidas. Influi muito para o crescimento da cidade. Aqui do lado, o padarinho do amigo Eduardo Ereco. O caso de carne, que é o que mais tem em Mombasca, que na época não era só o mercado. Ali, o centro de covid, ó. Outra coisa importante aqui, dois postos... Dois postos de combustível nesse bairro, depois de que foi duplicado. Vou dar uma paradinha aqui para abastecer. Vou abastecer nesse posto, seguindo o caminho aqui pela Avenida Antônio Jair Benevides, Rio. Vai vir a semana. Quero agradecer ao pessoal que acompanha meus vídeos, meus seguidores. Vinte mil e oitocentos seguidores no YouTube. Aqui do lado, como eu falei, tem o inagrado recente, o Centrado Tacarejo. Em breve, lá no bairro Recreio. O supermercado Jean. Aqui o outro posto, o posto de combustível. A família do Sr. Edivaldo, evangelista. Então, como eu falei, tem aqui duplicado. Essa aplicação influi muito o crescimento da cidade. Tanto é que foram criados depois disso aqui. Tem um bairro aqui, à minha esquerda, chama-se São Domingos. A extensão dele é mais ou menos do tamanho de Mineiro-Holândia. Não sei no conteúdo de casa. E essa dita duplicação, ela veio até aqui. Eu quero, com esse trabalho, fazer uma... Não fazer uma crítica, uma sugestão aos gestores, para que futuramente eles possam dar continuidade a essa duplicação. Até o último bairro aqui, lá na frente. Que pouca gente sabe o nome dele. O nome correto. Pouca gente sabe. Chama-se... Aqui da Vila de Iracema. Tem um intervalo lá, mais ali à frente. Intervalo entre a Vila de Iracema e o último bairro. Nossa, que sai de Mombasca, como quem vai para o destino de Tauá. E o tal bairro que eu estou me referindo, até onde eu vou filmar, chama-se... Auxílios Vieira Martins. Pouca gente sabe o nome desse bairro. Porque em Mombasca, os bairros, muitas localidades, ficam conhecidos pelo apelido, né? Se mantém, né? Quando alguém inventa o apelido, e esse bairro a qual eu me refiro, um bairro pequeno, foi calçado recente, acho que na primeira gestão do prefeito de Sintos Filho. Tem esse intervalo de mata aqui. E esse bairro ganhou o apelido de Vila dos Bujões. Por que Vila dos Bujões? Fazendo referência a um depósito de gás que foi construído aí, do saudoso comerciante José Meirelles. Hoje é administrado pelo genro dele, que é o Zé Maia. Anitta Zé Maia. Vinte Chico Batista. É aqui, ó. Passou esse carro aqui, começa a Vila dos Bujões. O tal depósito de gás ficava aqui, ó. Ficava aqui porque com o tempo foi aumentando a demanda, eles tiveram que fazer outro. Esse pé de vermelho aqui à direita já tá desativado, se não me engano. Eles fizeram construir um outro. O bairro é esse aí. Ó, esse branco ali, a esquerda, bem maior. A demanda. Fui calçado, são várias ruas, então, uma, duas, três, quatro, quatro ruas, quatro ruas calçadas. Além da principal que fica aqui na frente, calçada na gestão desse estilo. Então, eu espero que dê continuidade a essa duplicação até a Vila Sema, né? Daquele trecho finalzinho na Vila Sema. Tchau. 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 Tchau.